Que isso? Que isso? Caralho! Brother! É rápido, eu tenho cabelo preto! Tadinho, brother! É minha cara! Brother, parece muito! Fique em pé pro pessoal de trás ver você, por favor! Olha isso, gente! Caralho, brother! Ô, irmão! Que manejo que eu tenho! Quando eu tinha aqui, foi uma nova produção! Caralho, filha, filha! Maneiro, olha isso, cara! Meu, eu já vi muita gente aparecer comigo! Mas você, eu tenho que dar uma pesquisada do que aconteceu na barrilha aí! Você mora aonde? Você mora aonde? Sou da Quebrada de São Paulo, Zona Leste! Ih, eu tenho um irmão igual o Tiago... Eu tenho um irmão igual o Tiago Ventura! Olha que foda! Olha a minha vida só acontecendo coisa boa, irmão! Você tem quantos anos já? Ah, desculpa perguntar! 48, então meu pai chegou aqui primeiro, então! Caralho, que doido isso! Você é muito bonito, hein? É isso! É isso! Aranha-versa! Aranha-versa! Tem um doido é igualzinho ao Rafael! Não sei se isso é bom! Sabia que quando você assume a careca de verdade te dá um pouco de tristeza? Obrigado você! É, não é, irmão? As pessoas me chamam de Lex Luthor, professor Charles Xavier... Olá! Senhoras e senhores, as áudio de palmas! Vitor Camejo! Nossa, roteirista! E aí, plantela! E aí, plantela! Que caralho! Valeu! Galera do Fundão! Muito bom! Obrigado, pessoal que veio ali atrás! Oi! Galera do Rio de Janeiro que veio! Só se mudaram, né? Aí, 14 pessoas, eu acho, né? E aí, gente? Valeu, meu povo do Recife! Tudo bem? Ninho! Vai lá? Lá atrás, vai atrás! É mesmo? Bairro? Da onde tem o Recife? Mesinha, e aí? Fala o bairro! Tá mentindo! Não sabe, não? Só fez fecha-gradar e depois desistiu lá! Não tinha Recife no Banco Imobiliário, as pessoas não sabem! Vai, manda pra você, Nando! Um, dois, três! Cadê a galera da Jamaica? Caralho, que é muito entusiasta! Tô passando mal, estranho! É, talvez tenha feito um pouco de bagunço! Essa parte que é perigosa! Só sai o gás! Você tem um cigarro? Vocês que acabaram de assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, que eu tenho certeza que sim! Se inscreve já no canal aqui, no nosso canal no YouTube! E acompanhe a gente em todas as redes sociais, que tá cheio de conteúdo exclusivo pra vocês! Então, fica ligado aqui no Comente Central, nas redes sociais!